Mas para e pensa para você ver o tanto de dinheiro que você joga fora por estar se relacionando com o banco, no caso esse, e que está te dando uma coisa muito fraca para você operar. Em contrapartida, o seu colega está lá no C6 Bank, a conta não tem tarifa, ele é atendido da mesma forma que você com o seu gerente, pelo WhatsApp, pelo partner alta renda Black, ele pede aumento de limite, ele consegue, ele tem seis cartões adicionais inteiramente grátis, ele tem quatro acessos à sala VIP através do Lounge Key, seis, quatro, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito acessos, e se ele quiser pedir mais três cartões adicionais e completar nove cartões adicionais, ele pode. Vamos lá, nós pegamos um cartão do Bradesco, com uma tarifa de R$ 77,00 por mês, e ele me deu um cartão Black com anuidade R$ 980,00, em doze vezes, R$ 980,00 por doze, dá R$ 81,00 mais R$ 70,00. Então, por mês, sem você perceber, porque a gente não para para pensar nisso, você desembolsa para o Bradesco R$ 151,00, ou para o Uniclés do Itaú também, ou do Van Gogh no Santander. E aí você fala, nossa, mas eu estou com um cartão que me dá R$ 1,8 mil no Uniclés, eu pago R$ 97,00 de tarifa bancária, pago R$ 980,00 do cartão, R$ 1,8,00, R$ 27,00, que eu ganhei R$ 177,00 de tarifa, me deram R$ 1.000,00 de cheque especial, no Bradesco, empréstimo de R$ 5.000,00, eu fiz uma capitalização que ele pediu, eu pedi, fiz um seguro, fiz um consórcio, aí você para para refletir, e eu estou contando para vocês fatos reais, são fatos reais, já já eu falo para você a quantidade de pessoas, aí o cara paga do Bradesco por ser Prime, e pasmem vocês, ontem mesmo um membro me chamou para falar, eu estou com a língua fresquinho, na minha mente, o que foi falado ontem, aí você imagina, o cara paga R$ 77,00 de tarifa, R$ 81,00 de anuidade de cartão, aí ele fez um seguro de CAP, que o Bradesco pediu de R$ 50,00 por mês, aí ele pegou, o gerente pediu para ele fazer um consórcio, de R$ 250,00 para bater a meta dela, e fez um seguro residencial de R$ 150,00 por mês, para ter um cartão desse, lógico que não é o Black, é o Visa, mas o Black ele está limitando, e aí deu tudo isso para ele, ele paga R$ 608,00 para o banco, por mês, só que inconscientemente você fala assim, o seguro residencial eu não vou receber mais, o título de capitalização vai voltar para mim, e o consórcio vai voltar para mim, então do R$ 608,00 que você sabe que vai voltar para você, R$ 608,00 você tem aí R$ 250,00 e mais R$ 50,00, ou seja, do R$ 608,00, R$ 308,00 você não vai ver a cor mais, e R$ 300,00 vai voltar para você em algum momento, com aquela correção fajuta, você já sabe, aí quando você para para refletir, R$ 308,00 vezes 12, você está dando para o banco R$ 3.700,00 por ano, R$ 3.700,00 por ano, não sei por quantos anos que você vai se manter relacionado com o banco, mas para e pensa, para você ver o tanto de dinheiro que você joga fora, por estar se relacionando com o banco, no caso esse, e que está te dando uma coisa muito fraca, para você operar, em contrapartida, o seu colega, ele está lá no C6 Bank, a conta não tem tarifa, ele é atendido da mesma forma que você com o seu gerente, pelo WhatsApp, pelo Partner Alta Renda Black, ele pede aumento de limite, ele consegue, ele tem 6 cartões adicionais inteiramente grátis, ele tem 4 acessos à sala VIP através do Lounge Key, C4, 48, 12, 16, 20, 24, 28 acessos, e se ele quiser pedir mais 3 cartões adicionais, e completar 9 cartões adicionais, ele pode, e os 9 cartões adicionais do C6 Bank, vão manter 4 vezes 9, acesso ao Lounge Key, e não sei se você sabe, você pode pegar o cartão do seu filho, e colocar o seu nome no cartão, e aqui atrás do cartão, ao invés de estar, por exemplo, José Carlos, você coloca Leandro Vieira, ou seja, eu teria 4 acessos nesse cartão, com mais 4 do meu adicional, porque o C6 Bank permite você alterar o nome, ou seja, eu tenho mais um cartão com 4 acessos, 8 acessos, aí eu quero fazer no próprio, não tem problema, e não sei se você sabe, você pode emitir o cartão adicional, usar os 4 acessos ao Lounge Key, cancelar o cartão adicional, e fazer outro, sem custo nenhum, então, são coisas que você para para pensar, para que eu cheguei nisso, sim, por exemplo, eu cheguei a ter, 7 cartões adicionais do C6 Bank, 7, cada um com 4 acessos, se eu quisesse usar os 4 acessos, em cada cartão, eu usaria, porque o banco assim, me permite fazer, e outra coisa, a live de hoje, não é para você mudar o seu segmento, para o C6 Bank, não é para você fazer uma reflexão, imagina assim, imagina você, está passando por uma dificuldade financeira, e você não quer perder o C6 Bank, o que você faz? Vai lá no cartão, dá um downgrade nele, no Platinum, quando você tiver de novo, voltar as energias, você pede upgrade de novo para o Black, tá? Então, passe por análise, passe por análise, mas, você tem aí, a possibilidade, pelo menos, de fazer isso, não perder, ah, cancelar o cartão, porque tem anuidade, dá um downgrade para o Platinum, o limite é generoso, ah, é 150 mil, é 200 mil, dar um downgrade, né? Certo? E pasmem vocês, pasmem vocês, vocês podem transferir os pontos do C6 Bank, a partir de 100 pontos, 100 pontos, já é possível transferir os pontos átomos, para azul, 5 mil, se não me engano, para Ismael, 5 mil para Latam, 50 mil para TAP, mas, o mínimo é 100, o próximo step, é mil, o próximo é 5 mil, e depois 50 mil, mas, eu consigo transferir os pontos do C6 Bank, a partir de 100 pontos, e, com os pontos átomos, eu posso fazer virar dinheiro, porque o C6 Bank paga 28 reais, em cada mil pontos, então, se você não quer transferir, quer fazer dinheiro na sua conta corrente, você vende os seus pontos para o C6 Bank, e ele compra, por 28 reais o milheiro, então, o bom disso daí, o bom disso daí, é que você pode fazer tudo isso, no aplicativo, gente, e você não precisa falar com ninguém, você ganha pontos, cai na sua conta, você quer vender os pontos, faz pelo aplicativo, quer transferir os pontos, faz pelo aplicativo, não precisa ter contato com ninguém, você faz investimentos, faz pelo aplicativo, quer transferir o investimento, faz pelo aplicativo, quer comprar dólar, compra no aplicativo, quer transferir, quer usar o cartão de débito, com o dinheiro do dólar, você usa o cartão de débito, com o dinheiro de dólar, então, tudo que você faz no C6 Bank, você faz pelo aplicativo, e, aí quando você fala assim, ah, mas, será que é confiável, então vamos lá, quando você faz investimento em uma poupança, a gente pensa que nós estamos garantidos, devido a poupança, ser uma coisa antiga, e de grande valor, para todos os brasileiros, não é mentira, é verdade, nós estamos garantidos, principalmente, se eu tenho lá um valor, até 250 mil reais, que eu tenho garantido o FGC, só que, essa mesma garantia, que eu tenho na poupança, eu teria no Tesouro Direto, eu teria talvez, numa LCI, numa LCA, né, então, esses, esses medos, que nós temos de investir, é porque, poxa, o banco C6 Bank, tem 20 milhões de clientes, entre você acreditar, no 20 milhões, no C6 Bank, e no BRB, o BRB tem 6 milhões, nós investimos no BRB, com 6 milhões de clientes, o C6 Bank tem 20 milhões, um tempo atrás, o Nubank passou a ter 20 milhões, né, isso aí é um lastro, que acontece no mercado financeiro, e aí, quando você se adapte, adapta a esse conceito, de, você não, não tem necessidade, de tirar tudo, ou, cancelar uma conta, para focar só no banco digital, de jeito algum, porque, vai que esse banco digital, fica sem sistema, você perde, o seu conceito de uso, sempre é legal ter o que? Duas contas, né, uma grande, uma conta do banco digital, e você vai trabalhando as duas. E aí,